Fala pessoal, boa noite Tentando fazer um videozinho a noite aqui, mas é difícil, viu? O celular não é muito bom pra gravar a noite não Muito escuro Agora são meia noite e 19 O palco do momento aqui vai sendo o BR Eita, que tamanho de buraco BR251 Acabei de sair ali da 116 E peguei aqui esse tiro salinas Falaram que aqui é perigoso a noite Mas eu não tenho opção, se eu não fizer isso eu não chego em casa amanhã Ou melhor, já hoje, né? Hoje é domingo Então pedi a Deus que nos proteja e nos abençoe E que os vagabundos não cruzem o meu caminho Amém? Vamos lá, vamos acompanhar nós aí Saí ontem, 4 horas da manhã lá do Pernambuco Estamos arrochando aqui com os dois pés Não parei ainda pra dormir Bora